Recebe o bem Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Já terminou o carnaval Estamos reiniciando uma programação toda nova Dos melhores lugares do Rio de Janeiro Falei de carnaval Tivemos, claro, nos dois últimos dias de carnaval Desfile das campeãs Feijoadas Desfile de fantasia, a volta Vai aparecer tudo ainda no nosso programa Feijoada do Otton Cida Moraes teve lá Uma reportagem completíssima Vamos lá? Feijoada das campeãs É isso aí gente Ó, sábado de carnaval Não É o sábado depois do desfile E hoje a gente está aqui no Otton Pra ver o que está acontecendo Aqui nesse carnaval, nesse finalzinho de carnaval Vem comigo, vem Gente carioca A feijoada massa do Rio de Janeiro É a feijoada do Rio Otton Palace É a despedida do carnaval carioca Hoje são as grandes campeãs E muitas estrelas aqui no salão E gente carioca presente Cida Moraes já vem de outra feijoada, Cida? Já da segunda feijoada hoje Só no samba Vim fazer concorrência comigo mesma Eu e o Resc Trabalhando juntos sempre Aí nos encontramos aqui Acabou de sair Milton Cunha Acabou de sair muita gente conhecida Agora Qual foi o seu carnaval esse ano? Meu carnaval esse ano foi muito devagar Porque eu tive um problema com a minha mãe E eu estou me recuperando desse problema E com certeza 2020 vai ser maravilhoso Tem samba no pé? Essa é a nossa rainha Cida Moraes Do jeito carioca Você é jeito carioca ou é jeito fluminense? Gente carioquíssima, fluminense Gente de tudo quanto é lugar Porque o jeito carioca é a maneira e o modo de viver Tem água na tua casa? Tem água na minha casa Água mineral E água normal Graças a Deus, tranquila Um beijo É isso aí Carnaval carioca é do jeito carioca Nos melhores lugares do Rio de Janeiro Falaram da assessoria de imprensa Falaram dessa dupla dinâmica Que vem do histórico de Ivone Caçu Quem não conhecia A grande Ivone Caçu E eles herdaram esse talento E essa junção de pensar pessoas importantes É difícil organizar um evento? É difícil, mas é gostoso É prazeroso fazer um evento Qual a pessoa mais enjoada de convidar? Não pode falar Não deve falar o nome Tem gente difícil, enjoada? Não, não tem não Não tem não Sabendo fazer o convite A pessoa aceita Vem de bom agrado E é uma delícia receber também As pessoas estão saindo menos Devido a violência na noite Tchau, tchau, tchau Estão, estão Estão sim Telespectador, estou dando tchau Milton Cunha que passou Não, estão sim Devido a violência no Rio de Janeiro As pessoas não tem saído com tanta frequência Mas a gente tem conseguido levar um bom público Nos eventos que a gente faz Qual é o tipo de assessoria que vocês estão fazendo? Lançamentos, estreias de teatro O que mais vocês fazem? Trabalhamos com música, teatro, artes plásticas, literatura, cinema Enfim, tudo que esteja a cultura envolvido A gente faz Gente, Carioca é sempre parceiro de vocês Com certeza É sempre um prazer receber vocês Obrigado aos dois Um beijo Pode dar um beijinho Um beijinho É isso aí, vai dar sorte Gente, Carioca é isso Sempre dos melhores lugares do Rio de Janeiro Sempre invadindo o que acontece na cidade do Rio de Janeiro Aqui, ó Temos o Guilherme Vamos começar Tudo bem, querida? Carnaval Vamos falar do Carnaval Carnaval está ótimo Mas eu passei ensaiando Mas também está ótimo Hoje é que eu vim aqui relaxar E está uma festa 10 Maravilha E qual é o nome da peça que você vai estrear? Nós estamos com um projeto que já estreamos Tem uma peça A Tia, que lá no Vanute, com a Giovanna Gold No 4 na Kitnet, que está no Cândido Mendes Com a TT Pritzel, que eu estou trazendo ela de volta E 28 de março, estreio Eu e Narjara Com Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá No Cândido Mendes Adorei Estou trazendo três atrizes Aqui tão longe do palco De volta para as comédias Entendeu? Maravilha É É, pega ela É Narjara, Terezinha Eu não sei qual das duas eu começo As duas são ícones Maravilha Terezinha maravilhosa Sempre, sempre bombando Sempre tudo que é bom Terezinha, vou começar com você O que você faz para ressurgir dessa beleza sempre? Sinda, eu me espelho na sua loirice, no seu brilho, no seu carnaval, no gente carioca, alô, na minha amiga Nojara Tureta Olha a sua Amiga de longa data, Ana Terezinha Bem, eu vi O Guilherme me falou que está vindo uma peça de volta aí Que é a Greta acabou no Irajá Bom, não, fica aqui Lá vai ela Conta da peça que vai acontecer agora que você vai estar voltando para os paus Isso, o Guilherme está produzindo e também vai atuar É Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá E eu faço uma moça de vida fácil da Praça Mauá E vai ser bem legal, a gente volta aos palcos dia 28 de março Produção do Guilherme que me chamou para encenar com ele essa peça Vai ser bem legal A gente vai sair inclusive daqui direto para o ensaio Adoro, adoro Bom, mas para dizer que a gente está no finalzinho do carnaval Vamos fazer só um Só um lê-lê, só um lê-lê Sabe se Eu estou de salto baixo, eu estou de salto baixo É isso aí, só para começar Dizer para vocês que o carnaval não acaba nunca 2020, estamos juntos E misturado, canal 6 da NET Bombando para você Beijo, gente Não vou embora ainda? Nem vou, vou ficar até a beija-flor, até o final Como é que você vai entrar ao vivo às nove e meia? Então, eu vou entrar ao vivo, na verdade, às sete horas no RJ E depois vou transmitir o desfile Eu tenho que sair daqui seis e meia Não beba todas, por favor Não, jamais bebo enquanto trabalho Jamais Beijo Gente, carioca, glamour, beleza, talento Milton Cunha, ele descreve o carnaval como ninguém Oi gente, que prazer A folia está terminando Mas no meu coração é pra sempre Tem alguma escola que você fale assim Meu Deus, eu amo essa Eu amo as baterias Quando elas passam, eu me emociono muito É muita bateria boa É o único quesito que eu acho que tem que ter Chuva de 10 Porque são muitas baterias fabulosas Então assim, o samba, o tambor O ziriguidu me emociona muito A mim também Mas o quesito que mais você, a bateria O samba E outro quesito que você acha que seja importante durante um desfile? Eu acho importante o enredo Porque as escolas de samba Elas precisam falar de cultura Então sempre que a escola volta pra ela mesma Pra falar da cultura dela Por exemplo Mocidade falando de Elza Soares Maravilha Importantíssimo Grande Rio falando de Joãozinho da Gomeia Maravilhoso Portela cantando Clara Nunes Incrível Então assim, enredo Enredo cultural Sobre a grandeza da própria comunidade Eu acho importantíssimo Eu também, tô com medo e não abro Gente carioca, canal 6 da NET Vão deixar ele aproveitar essa feijoada Porque ele vai precisar Uhul Fui Obrigada gente Gente carioca invadindo a sua casa Como é que você tá achando o carnaval carioca Que hoje é o último dia? Fernando, tá incrível Semana passada a feijoada foi maravilhosa E a gente tem uma expectativa Pra hoje ser melhor ainda, né? Beija-flor Pique novo Vai ser, vai ser incrível O carnaval foi algo incrível A gente teve no camarote da prefeitura Lá prestigiando também Um beijo pro Marcelo Pra Adriana E Nossa Foi incrível Foi muito legal E é um prazer Agradecer ao Marcelo Pelo convite De onde tá aqui E tá incrível Quem não veio e perdeu Se prepare pra próxima No ano que vem Conversar com o Magda Cotrofi Numa feijoada de tantos amigos Você chegou só agora? Cheguei agora Não consegui falar com todos Que é uma loucura Nossa, tá linda Tá cheia Tá com tanta gente conhecida Amigos Pô, muito bacana Esse é o carnaval do Rio Veio de onde? Eu vi Feijoada não? Não, não Hoje não Hoje eu vi de casa mesmo Você desfilou esse ano? Não, não desfilei Só camarote Todo mundo fica E aí? Quando é que você vai desfilar, Magda? Ah O que é que Magda Cotrofi Tá fazendo profissionalmente? Então Eu sou agora coordenadora Consultora do primeiro museu Do biquíni no mundo Sim Que é na Alemanha Que vai abrir agora em abril A primeira abertura Pra testes E depois vai ser uma abertura maior Em setembro Que é o Grand Opening Que vai algumas celebridades do Brasil E principalmente as nossas estilistas famosas Consideradas as melhores do mundo Que é aqui A Lene Niemeyer A Jaque Linde Biasi Enfim A Andreana de Greias Enfim E muitas outras Bom Vistinho da bumbu Não posso esquecer Sucesso no Brasil Você sempre foi uma estrela Será sempre uma estrela Carioca Sim Com certeza E agora também Vou receber o título agora Em março De embaixadora do turismo do Rio de Janeiro Vem pro Rio Você é gente carioca Isso aí Viviane Fala pra gente Você é embaixadora Sou embaixadora de turismo do Rio de Janeiro Junto com o Baiá Que é vice-presidente da Associação dos Embaixadores E agora então como VP de Relações Públicas É um prazer estar aqui com você É muito feliz Ah, olha Eu acho que o Rio de Janeiro Precisa mesmo ser divulgado Ser dividido Porque é uma beleza única É por isso que a gente está aqui Com esse esforço todo Eu também sou diretora da Bave Foi um sucesso a Operação A Bave Assim como da RioTour E agora dos Embaixadores E a gente está com tudo aqui Pra levantar o nosso Rio de Janeiro Cada vez mais Uhul Então salve, salve Gente carioca Obrigada Eu que agradeço Obrigada Vamos continuar Vamos continuar Gente carioca invadindo a sua casa O que há de melhor Nesse finalzinho de carnaval Ah, vai deixar saudade Conrado e André Solvetão, gente E a família toda Encontrar aqui na Feijoada É o maior prazer Pessoas que do meu coração Que eu não vejo há algum tempo Andréia Veiga Estava aqui também Há pouco Todo mundo Milton Cunha E tal Feijoada concorridíssima Vocês tem uma casa de festa, é isso? Vocês fazem festas? Não, na realidade A gente teve que parar Com o nosso negócio Porque o nosso negócio Entrou na muvuca Que aconteceu no Rio de Janeiro Que foi a falência Mas a gente parou Durante uns três anos Saímos do Rio E voltamos esse ano Graças a Deus Porque aqui é a nossa cidade E o cantor Conrado E o ator Como vai? Vai bem Encontrando você Melhor ainda Dez anos no ar Isso aqui tá tudo bom Pois é E cobrindo o carnaval ainda Estamos ao vivo E não ao vivo Então é uma loucura Tem gente já vendo a gente agora Hoje em dia é assim, né? Mas é desse jeito Mas se você não tiver ligado Você fica pra trás Você tem que estar antenado Elas estão moldidas pelo mosquito da arte? Não tem como não ser Ela, a Giovana é mais da área de atriz, né? De atuação E a Duda é mais musical Atua também Mas gosta muito de música também E vamos ver o que vai dar, né filho? Essa garotada é fã de carnaval Vocês são gostos? Eu gosto Eu gosto de carnaval Desfilar, você desfilou? Já, já desfilei com minha mãe Eu gosto Eu gosto das fantasias Eu acho muito interessante Vou pedir o impossível As três sambando no pé Quero ver Alô Bruno, olha aí, olha só Lindíssima Pois é, gente Essa família é feliz Eles são gente de carioca São gente de carioca Gente de carioca Que você é Se a gente é gente de carioca Nós somos Estamos juntos Gente de carioca Nos melhores lugares do Rio de Janeiro Daqui a pouco a gente volta Com mais celebridade Os carioca sempre levando Que há de melhor E hoje É feijada das campeões Aqui, ó No hotel Ótão Na Adriana Espetáculo Grande Rio Poder Fala pra gente Quantos anos desfilando? Ih, cara Ó, desfilando há muitos anos De carnavais Mas eu fiquei parada Sete Sete, oito anos Retornei agora Só de Portela Foram nove anos De rainha de bateria Quatro anos Vila Isabel Nove anos Tom maior como rainha Em São Paulo Mais quatro anos Nenê Não, é Nenê de Vila Matil Também em São Paulo Quer dizer Foram muitos carnavais, né E agora Essa minha volta Depois de oito anos Eu vou te falar Fiquei bastante tensa É Foi incrível O desfile Por pouco a gente Não leva o campeonato Mas tudo bem O que importa Que a gente fez um bom carnaval E que a gente ficou, né Em segundo lugar E vamos lá De novo hoje Tá close, né Meu amor Tá close Tá close Eu vou te falar Tá todo mundo estranhando Esse cabelo, né Olha aí Menina, quanto tempo demorou Pra botar esse cabelo todo? Eu vou te falar Foram oito horas Sentada Isso foi no dia do desfile Eu acordei sete horas da manhã O cara ficou sete, oito, nove, dez Onze, meio-dia Uma, até duas e meia Três horas da tarde Trançando Aí depois quando foi mais Dois horas Quatro, cinco horas Fui pra maquiagem E da maquiagem Já fui passar Por cair E tô até hoje Porque eu tinha que ficar Pras campeãs Óbvio que eu sabia Que ela ia ficar Entre as seis Eu falei assim Não vou tirar Amiga, você acredita Que eu dormi com esse cabelo Até hoje Como? Eu peguei uma canga Aí fiz aquele coque De lavadeira Aqui em cima Peguei a canga Fiz uma trouxa De roupa E dormi assim, ó Isso são peripécias De uma rainha De bateria De uma carnavalesca De uma pessoa Que gosta do carnaval Gosta do carnaval Quero ficar bonita Quero dar meu nome Sobrenome Naquela avenida Eu tava com tantas saudades Eu acho que eu não saio mais não Ai não Porque a gente gosta De ver uma mulher como você No samba E vitaminada, né? Porque é só beleza Ai amada Obrigada Eu amo desfilar Eu amo carnaval Ai gente Eu não sei por que Eu fiquei tanto tempo fora Sabe? Mas nunca é tarde, né Amada? Voltar Claro que não Eu só acho que É Seus projetos futuros agora Depois do carnaval Ah, depois do carnaval? Ih, olha tanta coisa Meu canal tá bombando É Bombom invade sua festa Com um projeto Que tá dando super certo Você quer bombom na sua festa? É muito fácil, gente Entra lá no meu Instagram Que vocês vão saber de tudo Como é que faz É bem legal E tem um projetinho Que eu não posso falar Todo mundo deve falar isso Ai não posso falar Mas o meu é real Né? Caona Porque se eu falar É queda de contrato Então Aí Vou ficar chateada Se eu perder esse contrato E eu não quero perder não Olha É uma coisa muito boa Sucesso sempre E a gente Sempre que você estiver A gente estará Gente carioca invadindo O que a bombom estiver fazendo A gente vai estar junto Exatamente Obrigada pelo carinho Obrigada pelo seu trabalho Eu adoro o trabalho de vocês Sempre me dando moral Obrigada, amada Falou Relacionamento Para as crianças É a filha É bonita É a bonita É a bonita Viver E não terá vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar Na beleza De ser um Eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser o melhor esperar Estou aqui com o Bruno Abacos, vai se apresentar hoje aqui na Feijoada. Como é que está essa carreira de cantora, como é que está? Olha, estou muito feliz, cantei no Trio Elétrico, a banda do Rio, agora estou fazendo as duas feijoadas aqui do Otton, essa é a segunda vez, fiz o Réveillon, enfim, os planos para 2020 estão bem legais. Vou para a Alemanha, porque a minha música está indo para o museu, o primeiro museu do biquíni da Alemanha, a minha música foi escolhida para tocar lá, então estou indo para lá, junto com a Magda Cotrofi, que é minha grande amiga. Minha amiga de muitos anos, você é carioca? Sou carioca. Samba no pé? Samba no pé. Vamos lá, samba para a gente. Um beijinho. Um beijo. Bruno Abacos. Um ator global. A ideia global está na rua. Todo mundo, cara, com vida. Me falaram que é novela Gênesis, acabaram de falar aqui, vários atores. Ainda está aberto o elenco, e o elenco de mais de 60 pessoas, olha que beleza. Um emprego na Record, não fala mal ninguém. Cara, é assim, já até me fizeram contato, mas não tem nada certo sobre essa novela. Eu estou com um trabalho lá em Brasília e tem outro em São Paulo, então assim, vamos ver se vai dar para conciliar. um seriado novo, é uma série lá, um filme lá em Brasília, chamado Maria, que é de uma família, um protagonismo negro, uma família totalmente negra, e um curta também em São Paulo, feito só por atores negros, o elenco todo negro, a equipe negra, ou seja, a gente está tentando dar uma cara de diversidade ao audiovisual e à teledramaturgia no cinema também. Nós estamos em um outro tipo de Rio de Janeiro, como é que você vê essa diferença? Ah, eu acho triste, né? Porque nós somos da época, né? Que o Rio era mais... Como é que eu vou te dizer? Não mais bonito, né? Mas era mais tranquilo, né? Mas a gente se via mais, estava mais junto, né? E a gente ia nos lugares, se encontrava, né? Agora não, agora as pessoas... Eu venho numa feijoada, não encontro mais as pessoas, né? Agora eu demorei uma hora para te ver, né? Entendeu? Então, é tudo muito diferente, né? Você mora na Barra ou mora por aqui? Moro aqui, moro na Lagoa. Na Lagoa. Quer dizer, a noite diminuiu muito para você, né? Diminuiu tudo. Diminuiu tudo. Tudo. Tudo diferente. A sapucaí é diferente. Tudo é diferente. Os bailes são diferentes. Tudo é muito diferente. Bom, estou vendo que está chegando, falar em Rio de Janeiro. Terezinha Sodré chegando. Olha, traz ela aqui. Traz ela já aqui. Terezinha Sodré sempre, nos bons lugares. Você sempre foi de Sambódromo, de Mangueira. Nossa colega de Multicopa. Bairro do Copa. Bairro do Fluminense, lembra? Também, é. A gente tinha, né? Bairro Vermelho e Pernambuco. Bairro do Scala. Gente Carioca. Alô, Fernando Resc. Alô, Cida Moraes. Alô, vocês. Daniel, tudo bem? É um prazer vê-los aqui. Está com vocês mais uma vez nessa festa lindíssima aqui do Otton. Esse carnaval, essa feijoada carnaval, né? O que você fez esse carnaval? Olha, só fui ao Baile do Copa que eu achei assim um deslumbramento. Foi encontrando pessoas em Rio, São Paulo, Brasil todo. E lá no Sambódromo só fui um dia. E estou aqui hoje para rever os amigos. Você está com um corpite? Vamos mostrar esse corpo? Olha, dá uma volta, que é isso. Tem que mostrar esse corpo. Um corpo é um corpo, né? Ah, obrigada. É um prazer mesmo. Beijão. Beijão. Teresa O'Dré, gente Carioca. Solange Gomes. Nossa eterna madrinha, maravilhosa musa. 23 anos, desfilando sem parar. E agora deu um refresco, né Solange? É, eu estou de férias do carnaval. Mas assim, eu acho que participar da feijoada, mais tarde eu vou para a Sapucaí. Também é curtir, também é participar, entendeu? Também é estar dentro do carnaval, de uma forma diferente. Não, mas uma mulher como você nunca é diferente. Sempre faz a diferença. Ah, muito obrigada. Ah, eu não sei. Eu não vou dizer para você que eu não vou desfilar mais. Porque quando a gente diz não vou desfilar mais, é muito tempo, né? E... Ah, não sei. Vamos ver. Talvez. E alguma coisa, algum projeto novo agora para 2020? Tem, mas é que a gente não pode falar, né? Agora eu estou lançando o e-book do meu livro. Vai sair agora, em abril. Ah, o pessoal pediu muito o e-book, né? A galera que gosta de ler o livro digital, a gente vai se lançar o e-book com histórias inéditas. Solange, obrigada e vamos continuar curtindo o carnaval. É, você está toda no clima, né, Cida? E a querida, você é de carnaval? Eu amo carnaval. Eu sempre desfilo todo ano, quase todo ano, na Grande Rio. Esse ano eu quis, na verdade, fazer... Eu sou madrinha de um bloco contra a violência e eu quis realmente militar no carnaval esse ano, especialmente. Você teve um problema esse ano sério, ano passado. Está tudo resolvido? Ainda existem alguns processos judiciais, né? Mas eu acho que a justiça acabou... A justiça deu a condenação, que eu acho que foi muito importante, porque a nossa sociedade tem que ficar alerta para esses índices gritantes de violência e a justiça tem que estar junto nesse ponto. Então, assim, foi muito difícil para mim, é muito doloroso, mas hoje, quando eu olho para trás e falo assim, finalmente veio uma condenação e ajudei outras mulheres a terem coragem. Isso é o que é mais importante. Temos que ser sementes multiplicadoras do bem, né? Precisamos ter proteção nas mulheres. Você é uma mulher corajosa, ser linda, maravilhosa, jovem. Conta a página virada. Você tem tudo pela frente. Página virada e agora é o momento de superação, de seguir em frente. A minha carreira, meu trabalho, minha vida, meus amigos. Graças a Deus, essa página foi embora, essa página virou e eu segui o meu caminho. Parabéns pela sua coragem. Você é gente carioca. Ah, sou sim, com certeza. Muito obrigada pelo carinho, viu? Quero parabéns pelo seu trabalho na novela linda, maravilhosa. Quero saber tudo o que está acontecendo. Você é a rainha dessa feijoada. Eu sou. Graças a Deus eu ganhei esse presente. Você é a rainha desse evento lindo. E dessa feijoada maravilhosa, gente. Que delícia. Tem que vir, gente. Agora, quero saber o teu futuro agora, 2020. Tudo que está acontecendo na sua vida. Se você puder contar também, né? Oi? Se você puder contar também. Eu acho que agora, de mais interessante assim pra contar, é que eu volto pro teatro. Faz quatro anos que eu tô longe dos palcos. Eu tô numa alegria assim, mensurável. Volto com duas peças agora já. Semana que vem já começa a ensaiar. Daqui um mês já estreia. E eu sou do teatro, né? Então pra mim é sempre uma alegria estar no palco. E muitos outros projetos. Mas calma, vamos primeiro pra temporada e depois a gente conta os outros. Agora a pergunta que não me deixa calar. Foi gostoso fazer a novela? Como é que foi pra você? Conta pra gente. Foi. Como artista, foi uma emoção incrível. Como pessoa, foi uma realização maravilhosa. E eu tenho a consciência de que essa personagem mudou sim a história do Brasil. Participou do dia a dia de todo mundo. As pessoas trouxeram uma discussão necessária pra dentro das suas casas. E eu fico feliz de ter protagonizado esse momento. Está na história, amor. A trans mais babado do Brasil. Agora mostra pra gente que essa trans sabe... Sabe... Um pouquinho. Não tem problema, vamos. Essa é a glamour linda, maravilhosa, poderosa. Olha só. É ela. Avenida Sete. É ela. Ela fez história. Agora, em 2019, bombou muito. Foi a primeira trans fazer uma novela das nove. Não é mais das oito, das nove. Se liga. Andréa Veiga, você é muito carnavalística? Não sou. Já fui muito carnavalística. Agora não. Mas eu curto, assim, a feijoada, assistir o desfile, assim, de casa. Mas já fui muito a camarote, muito a avenida. E hoje em dia eu gosto mais de curtir, assim, o que o Rio proporciona. Fora do carnaval, assim, a praia, que fica mais vazia. A noite, fora da passarela do samba. E a sua carreira artística, como é que está? Que ponto está? Menino, eu tô fazendo... Aproveita tudo. Então, eu tô fazendo... Tem duas séries que eu fiz que vão sair esse ano. Uma pela Netflix, outra pela Amazon, que eu filmei ano passado e agora vai entrar esse ano. Tem um outro documentário também, que chama Em Busca de Cinderela, que vai entrar também no cinema agora em todo o Brasil. E tô preparando um show como cantora também. Maravilha. Dentro, em breve, estaremos aí. Quero mostrar esse corpite. Tá tudo em cima. Deixa eu dar uma volta, olha só. Andréa Veiga, maravilhosa. 5.0, tá bom? Meu amor, para. Não falamos de idade. Falamos? Nós estamos muito bem. Obrigado, você é gente carinhosa. Obrigada. Obrigada a você, querida. Beijo. Essa estrelinha, Rafaela Sampaio, vem na novela nova, Gênesis. É uma loucura, o elenco é enorme, né? É enorme. Eu acho que é um dos maiores elencos de novela que eu já vi, né? Tô muito ansiosa, eu vou fazer A Esposa de Noé. É um personagem importante, que eu sempre tive curiosidade. Tivemos vários workshops, estou aprendendo muito com essa personagem. Agora essa mulher linda, samba no pé? Samba no pé. Vai sambar pra mim no pé agora, eu quero ver. Vambora. Gente, é uma loucura. Um beijinho pra terminar. Terminar. O sucesso da novela Gênesis, TV Record. Assistam. Ela merece. E o elenco de 50 pessoas ou mais, deve ser. Merece muito mais, que é um grande trabalho bíblico. Obrigado. Obrigada a você. Fernando Val, presentes à feijoada. Qual é o seu personagem da novela? Meu personagem vai ser o Tauro. É um cara que vai entrar na trama no terceiro estágio da novela. É uma mão de obra, trazer esse mundo bíblico, não é isso? Exato. Maravilhoso. A história é fantástica, né? A história é do início da civilização. Nós vamos agora, no dia 9, próximo dia 9 de março, vamos pra Marrocos, pra filmar boa parte da novela lá. Vai ser fantástico. Uma obra incrível. Você não é carioca? Vem de outro estado? É, sou paulistano. Vem brilhar aqui no Rio de Janeiro? Pô, Deus te ouça. São muitos atores, bastante. É, então, é a novela, na verdade, que vai ter um elenco maior, assim, de, é, número um, assim, mais de 200 atores, né, a ideia é essa, o elenco é bem grande. Sucesso e que o Rio de Janeiro abra as portas pra você. Amém, obrigado, obrigado, parceiro. Obrigado. Um cantor aqui na praça, Tales Luna, da Rua Dessa Feijoada. Você é carioca? Sou de São Paulo, sou paulista. Está sendo assessorado pela Márcia Dornelis. Pela Márcia, maravilhosa Márcia. Qual o estilo que você canta? Comecei com reggaeton, hoje a gente está migrando um pouquinho pro brega funk, tem quem queira ultrapassando aí números maravilhosos nas plataformas digitais e crescendo o dia a dia, vamos que vamos. Você vai cantar hoje aqui na Feijoada? Vamos cantar um pouquinho, fazer barulho, bailar um pouquinho. Ah, o vivaço. Opa, com certeza. Trouxe sua banda ou é sem a banda? DJ. Ah, DJ, claro. Você está radicado aqui ou está lá, em São Paulo? Desculpa, não entendi. Está em São Paulo ou está aqui? Radicado. A gente tem focado muito em São Paulo, né? Crescendo muito lá e agora expandindo para o Rio e outros estados próximos. Tem algum show marcado já no Rio? Pode anunciar tudo. Por enquanto não, mas para o segundo semestre tem previsão de vir coisa boa aí. Vamos que vamos. Casado, solteiro, está achando uma namorada aqui na Feijoada. Ou um namorado, sei lá. Estamos bem, estamos bem. Coração está bem. Obrigado. Vamos ser mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Gente, olha quem eu achei aqui. Um dos filhos da Glória, Pires, do Áramo 6, o Xande. Olha que fo... Ai, que bonitinho. Gostou do estilo? Tá bom? Gostei. E você gosta de carnaval? Pô, me amarro. Acho que é a melhor época do ano e vim aqui para dar uma curtida. Já beijou muito? Hã? Já beijou muito. Isso daí... Minha mãe está ali do lado. Ih, a mãe está do lado. Ai, meu Deus. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Tudo bom? Tudo bem. Como é que é ser mãe de ator? É normal. Eu acho normal. Eu estou brincando. Como mãe de Miss? Porque mãe de Miss, tudo eu acho lindo, lindo, lindo. Eu acho que no meio das meninas existe uma competição maior. Nos meninos eu já acho mais tranquilo. Você só tem um filho? Só ele. Você deu bem? É, me dei bem. Bom, obrigada. E aí, olha, o teu próximo novela tem alguma ideia? Já tenho, mas não posso falar ainda, por enquanto. Mas, se Deus quiser, esse ano aí a gente vai vir com tudo. Éramos seis. Troca de canal, né? Um canal seis da NET. Ó, ó. Olha a mão, espetáculo. Tem que proteger, né? Por isso que eu vim aqui de segurança. Meu Deus. Protégio mesmo. Protegendo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Evelyn Montesano fez a Zuleika, salve-se quem puder. Tá fazendo ainda, né? Isso. Morreu ou não? Não, não, não. Morreu ou não? Então, a história da novela é meio tipo a noviça rebelde, né? As crianças são bem bagunceiras e aí elas passam na mão de algumas babás. Querem afugentar todas as babás, né? Porque elas querem ficar só com o pai, né? Eles são órfãos de mãe. E a Zuleika foi uma das babás que passou pela mão das crianças e não ficou na casa. As crianças não deixaram, gente. Afugentaram a Zuleika. Não aguentou, não aguentou ficar na casa. E a Evelyn, como é que a Evelyn acha? Cada um é salve-se quem puder mesmo nesse país? Como é que tá? Ih, meu Deus. Ih, a coisa tá difícil aqui. Eu acho que tá muito salve-se quem puder mesmo, viu? Tá difícil a coisa. Tá difícil aqui. Você samba no pé? Um pouquinho. Pode mostrar pra gente. Você é linda, maravilhosa. Ah, obrigada. Samba pra gente no pé, eu quero ver um pouquinho. Ah, dá. A gente arrisca um pouquinho, né? Arriscamos um pouquinho. Tá bom. Beijinho. Evelyn Montezuma, maravilhosa atriz de Salve-se Quem Puder. Rafael, cantor. Rafael, direito. Ele é da direita, gente. Olha só. Mentira, brincadeira. O sobrenome dele é direito, não é isso? Sem distinção, sem distinção. Não, o que importa é carnaval. Carnaval é uma coisa linda, uma festa linda. Um lugar maravilhoso com uma vista dessa. Pô, Bruna Barros cantando ali. Coisa linda. Essa banda maravilhosa aqui. Parabéns aqui à organização. Me fala aqui uma coisa. Você canta ou onde? Olha, eu sou músico, faço show de piano e voz. Tô lançando o meu clipe agora internacional. Gravei Last Night in Paris. Gravei lá em Paris. E vai lançar semana que vem o Lyric Video. E na outra semana o clipe. Espero que todos vocês possam olhar. Segue no YouTube, Rafael Direito, no meu canal do YouTube. E no Instagram também, Rafael Underline Direito. E diretamente do Otton Palace Hotel. A mangueira aqui presente. Essa é da super jovem guarda, né? Da mangueira. Com certeza, com certeza. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Curtindo essa festa do hotel do Otton. Bom, Isabel, que é a primeira dama da mangueira atualmente. Tá feliz esse ano? Claro que sim. A mangueira se comprometeu a colocar na avenida um belo espetáculo. E cumpriu esse momento histórico pra mangueira pra falar do Jesus de Nazaré. Jesus da mangueira. Alguém ficou chocado com isso? Eu senti que o povo se emocionou bastante. Mas estamos felizes com o resultado. Porque a gente vem pra competir. Não é pra ganhar sempre. Tudo que é diferente incomoda. Com certeza. São pessoas inteligentes que bolam isso. Os carnavalescos, o enredo, né, claro. Com certeza. Com certeza. Foi um enredo bem polêmico. Mas a mangueira soube seguir com esse enredo. E queremos agradecer toda a família mangueirense. Dados nossos diretores. Todos que estiveram junto conosco. A primeira dama da mangueira, samba no pé? Pode mostrar um pouquinho? O salto é muito alto ou não? Ah, samba pra gente ver um pouquinho. A primeira dama da mangueira, sambando. Olha. Obrigado. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Duas mangueirenses não doentes. Duas mangueirenses sadias. É isso aí. Gente carioca, um dos melhores lugares do Rio de Janeiro. Tatiana Monteiro. Essa é a luz de mulher, né? Quanto é que você mede? Eu tenho... Bom, nos Estados Unidos, é 5,10. Aqui é 1,79. Quase 1,80. Conta pra gente o que você está fazendo. Esse corpão, como é que se... Menina, ano após ano, está cada vez melhor. Ai, que lindo você. Gente, é muita dança. Danço muito. Eu dou aula de Broadway Jazz. Dou aula de Body Conscious. Meu Broadway Jazz vai começar essa semana na Pro Quality. Às 8 horas. Pode fazer o comercial. Na Pro Quality do Leblon. Às 8 horas da noite. E é Sculpting Body. Vem dançar comigo. Que vocês ficam assim também. Danço. Malho. Malho uma vez por semana. Só pra ter força. Porque eu tenho meus joelhos danados da dança. Entendeu? Danço de salto. Então, tem que malhar. Mas é a dança. É a dança que eu criei. Eu faço um aquecimento baseado em resistência física e equilíbrio. Chama Broadway Jazz. É o meu segredo. O que você está fazendo aí pra 2020? 2020 eu estreei agora em Hollywood Women Behind Bars. Que vai virar Netflix. Filme da Netflix. Aguardem em junho. Produzi meu próprio filme que chama Hashtag Online. Todo inglês. Filmado em Los Angeles, Las Vegas. Grand Canyon. Em Carmel. Na Califórnia. Vou estrear em Hollywood. No Teatro Montamban. Hold the Rooftop. Em junho. E agora, né. Grande Rio. Quase campeã. Minha escola do coração que eu amo. Vamos voltar pra avenida. Pro maior som da terra. Hoje à noite. Então, só no... Só no... A gente acaba com essa imagem linda. E a gente de Carioca acaba com essa linda, linda imagem. É linda. Olha que linda. Adoro. Bom te ver, meu amor. A gente de Carioca sempre levando pra você arte, energia, entretenimento e muita beleza. Ai, muita beleza. Olha pra ela. Beijo. Marcelo Moraes, seu gerente de eventos do Hotel Autopalista. Isso aí. Gerente de eventos, relações públicas também. Acho que... Sendo relações públicas, acho que a gente consegue trazer tanta gente como você tá vendo aqui hoje, né. Que é bacana. Não só o evento, mas a galera que tá aqui. Essa galera que é tão bonita, tão bacana. Muito artista. Muita gente legal. Além do Carnaval, quais são os outros eventos durante o ano todo? Então, a gente vem aí com festa junina. Depois Halloween. Enfim, dentre outros, né. Você acha que o turismo brasileiro, o turismo internacional, incrementou esse ano ou caiu? Então, eu acho que... Bom, primeiro ano do nosso presidente. Eu acho que de uma forma geral, o otimismo no Brasil, ele voltou. Então, o turismo, ele tem melhorado, ele vem melhorado. Vem melhorado no Rio de Janeiro. O governador tem feito várias ações de segurança para o Rio de Janeiro, que tem surtido um bom efeito. Então, acho que isso tudo, um pouco de segurança, com uma melhor cara do Brasil lá fora, atrai mais gente. Mas, é o que faz com que o turismo melhore. Então, acho que o turismo realmente veio melhor esse ano do que os últimos anos. A cidade está calma, você achou, esse Carnaval, porque estamos no final de Carnaval hoje. Você acha que tudo correu normal, violência foi menor. Você acha que isso vai atrair para os anos próximos, anos vindouros, vai trazer mais gente para a gente? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que foi um Carnaval mais seguro do que os últimos anos também. Acredito, sim, que muitas pessoas vieram e muitas pessoas do exterior vieram. Por conta do dólar, o dólar está mais alto. Então, isso ajuda também que os estrangeiros venham para cá, gastem mais. Não é à toa que foi o Carnaval com o maior superávit do Rio de Janeiro em 10 anos. Qual é o seu contato do hotel? Se alguém quiser fazer um evento aqui, quiser contratar o hotel, pode dar um contato ao ar. Não tem problema. Claro, acho ótimo até. Se alguém quiser contratar qualquer evento aqui no Rio Oton Palace, as pessoas podem ligar para o 21-21-06-1670 ou mandar um e-mail para eventos.rio.oton.com.br Parabéns pelo seu trabalho, mas tem sempre gente que é melhor que você está do lado. Estamos há 10 anos no ar e aqui é um must no Rio de Janeiro. O Oton Palace, eu já vi em muita outra gestão, já fiz muita coisa aqui. É um hotel do coração ainda. Que bom, eu que agradeço e já convido aí para os próximos anos para que vocês venham sempre aqui cobrir, que é maravilhoso. Parabéns, você é gente carioca. Sou gente carioca e vocês também. Vamos junto. E hoje foi dose dupla. Eu e o Resc aqui na Feijoada das Campeãs no Hotel Oton. Agora é contigo, o Resc. Salve, salve, Carnaval. Esse é meu bem.